Espia só pra vocês verem essa sucuri que o pessoal achou aqui no Mato Grosso, ó Meu Deus do céu, nunca vi isso aqui de perto Olha isso aqui, gente Aqui perto de um córregozinho, umas lavouras Olha o tamanho Quem lá, você que vai... Não, não, não Olha lá, olha lá, ela não ataca aqui não? Vai descer, vai descer, não Ela não ataca não? Não, não Olha a cabeça dela apontando pra cá Ela vai descer só Boçada, essa sucuri é linda demais Mas, falou um negócio pra vocês, hein Dá um certo medo de ver Aqui mesmo, esse dia, nós só damos uma volta de barco aqui no Rio Que o Paraguai, Pantanal, Mato Grosso E quando pensa que é não A gente avistou de longe, assim, um reflexo na luz do sol E fomos chegando perto pra ver o que que era Era uma baita de uma sucuri Ali até lumiando no sol ali Coisa mais linda de se ver Mas eu não me arrisco a chegar perto não, hein Porque não tem registro dela que pegou nenhum ser humano Não tem registro Tem algumas pessoas que contam A gente vai trazer aqui no canal essas pessoas Contando esses casos pra vocês Já estão preparando isso E pra vocês terem uma ideia Tem um local aqui no Pantanal Que a cada 10, 15 metros tem sucuri Tem ninho de sucuri Tem sucuri acasalando E vou trazer aqui pra vocês verem como que é Esse local E vou trazer aqui no canal